Oh, Deus dará de sol a sol Não quero mais amar em vão Quem quer viver de Deus em Deus Um grande amor Quem vai eu dar Pra libertar meu coração De quem virá Trazer o sol Não quero mais desilusão Eu vou viver De Deus em Deus Um grande amor Eu vou lutar Pra libertar meu coração Ao Deus dará De sol a sol Não quero mais amar em vão Quem quer viver de Deus em Deus Um grande amor Quem vai lutar Pra libertar meu coração De quem virá Trazer o sol Não quero mais desilusão Eu vou viver de Deus em Deus Eu vou lutar Um grande amor Eu vou lutar Pra libertar meu coração Eu vou lutar De bem Um, 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 um